E agora essa informação que nos chegava já hoje, durante o final da madrugada de hoje, um caso de morte suspeita, um caso de óbito, pelo menos na natureza da ocorrência. A informação vem da unidade médica da Avenida 29, da UPA, aqui na região do bairro do Estádio, a unidade de pronto atendimento, 2 e 5 da madrugada de hoje, nesta sexta-feira, vítima fatal, um menor, um garotinho de apenas 2 anos, que residia na Rua 15, no bairro dos Jardim das Palmeiras. A representante é sua mãe, de 28 anos, a Polícia Militar funcionada, esteve na UPA da Avenida 29, e há informação já do óbito dessa criança. Eu tenho aqui informações em mãos do boletim de ocorrência, e segundo o tio do garoto, informou a Polícia Militar que ouviu de sua irmã, a mãe do garoto, que ela havia dado leite ao filho, e o colocado para dormir, e depois percebeu que a criança não respirava, tendo ela, a mãe, feito massagem cardíaca, mas sem resultado positivo, dizendo ter saído leite pela boca do filho durante o procedimento, tendo de imediato o levado para a UPA. Mas lá veio a óbito. A ocorrência apresentada pela Polícia Militar, aqui na Delegacia do Planal.